E aí galera beleza vamos fazer um boxe de primeiras impressões do LG a 41 s irmãozinho daquele LG a 40 que foi um dos mais vendidos né por conta do preço atualmente esse que dá com preço bem conta ele tá abaixo de mil reais ele tá melhor que o K40s o irmão antigo dele aqui e já na caixa você vê que tem quatro câmeras né tá na cara quatro câmeras note 2 GHz o processador 3gb com 32 bateria de 4.000 né deu uma melhorada questão da tela também melhorou que o outro era menor é resistência militar aparelho abaixo de mil reais vale a pena muito muito já morreu lá claro manuais o aparelho é bem comprida como você tá vendo é bem grande na minha mão é grande ó a minha mão é grande você você vê que é um aparelho é enorme eu vou tirar aqui da capinha para você ver o aparelho é bem bonito e vamos continuar aqui nos acessórios o caixinha de telefone de ouvido telefone de ouvido basicão né até por conta do preço do aparelho vem aquele fonezinho chuveirão né da LG aqui de um aparelho é um carregador aqui de 10 watts aqui e um cabo tipo A tipo C tipo C em atualizado mais nada já posso apresentar aqui a caixinha colocar aqui e direto para o aparelho né deixa a caixinha aqui ó design dele é acabamento plástico leitor digital aqui quatro câmeras falando das quatro câmeras a gente tem uma de 13 certo que é a câmera principal a gente tem uma grande angular de 5 a gente tem uma de 2 megapix modo macro e mais uma de 2 megapix fazer o modo desfoque certo esse ladinho aqui a gente tem um botão de liga e desliga a gavetinha para dois chips mais cartão parte de cima o microfone aqui esse lado botão de volume a parte de baixo entradas em ap2 tipo C de microfone saída de som é bem completinho e aqui na frente né a gente tem um painel de deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu não me lembro 6.5 polegadas lembrando que é uma tela bem grande para o aparelho né para um aparelho de entrada a tela tá bem tá bem grande e aqui na frente a gente tem uma câmera frontal de 8 megapixels o sensor ali e aí a tela bem bonito só quando eu tava vídeo e até com hd se meu ver com a capinha a capinha eu gosto dessas capinha mas encanto eu corto as capinhas encanto fica confortável no bolso a gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso id64 sistema 3gb de memória ram 32gb de memória interna certo a gente tem um processador para mediateca o p22 e até que lp 22 aqui ó que tá com a velocidade de desgarets a velocidade passada é boa e a gente tem a questão da bateria como eu falei ó bateria de quatro mil e quatro mil milhão pé capacidade aqui ó ó certo são do androide aqui ó ó ó ó ó eu vou testar o jogo o jogo nele claro né até já baixei ó mas aqui vou deixar para o próximo vídeo aqui não fique tão longo mas é uma tela o namoro um aparelho abaixo de mil reais que tem uma tela show de bola aqui para a gente jogar vamos ver o desempenho no próximo vídeo beleza esse aqui foi um box primeiras impressões do lg aqui e o ChrHmm 100g b k 41 s as câmeras né câmera ó a câmera principal aqui ó 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 a linhaмерor lá se você vem aqui no final não sei por que esse local aqui fica a câmera macro macro e ficou na câmera macro aí que você consegue o próximo a bem se eu tirar da câmera macro automaticamente não consegue enxergar nada e retrato aqui é aquela quarta câmera que faz o modo de desfoque você foca aqui e desfoca lá você foca aqui e desfoca aqui tá vendo é bem legal e a câmera frontal 8 megapix padrão que não precisa nem testar né a operação do soft aqui ó e no próximo vídeo perto do jogo e compartilha se inscreve que tamo junto e aí